Olá pessoal bem-vindo ao meu canal de YouTube Alexandre o Grande tá aqui o computador que eu achei na sucata é essa CPU aqui dá uma olhada nela aqui ó é uma CPU Intel Celeron é olha como que é a máquina pessoal olha como que é essa máquina aqui ó ó empoeirado sujo já abri a tampa tá pessoal vamos ver a novidade agora espelhinho olha aí ó dá uma olhada nessa máquina dá uma olhada pessoal e vamos ver se ela é DDR2 ou é DDR3 deixa eu ver aqui placa é DDR3 tá pessoal 2gb de RAM DDR3 abarramento de 1353 megahertz placa mãe computador achado na sucata vamos testar pessoal vamos testar vamos testar já começando o ano já estourando já procurando máquinas né eu não fiz a caçada deixa eu só aproveitar aqui para mim prender bem prendido aqui senão ele sai sabe bom achamos aqui uma HD de quantos giga 500gb pode ver ó HD de 500gb um gravador sata uma fonte da coletec essa fonte ela é bem conhecida né fonte de alimentação gpi 200p ela é uma fonte de 200 watts potência meu razoável né eu nem recomendo usar isso aqui para usar em placa de vídeo sofisticada né porque já nem compensa por conta em risco você pode fazer isso mas eu não recomendo né então vamos colocar aqui vamos ligar aqui vamos ligar a máquina aqui deixa eu ligar essa máquina ver como que vai ser o seu funcionamento não está funcionando comprei lá no ferro velho tá vamos ver se tá funcionando ver se a fonte tá na 110 sempre eu dar isso aqui também para não ter nenhum tipo de problema bom deixa eu ver onde eu eu não coloquei agora eu coloquei agora é o teclado tá vamos ligar ver se tá funcionando tá não ó ó ó perdeu o botão botão e nada não dá nenhum sinal de vida ó ó bom então a gente vai fazer o seguinte a gente tá vendo que o computador não tá ligando nada a gente desliga aqui ó e vamos testar outra fonte né vamos vamos partir para outra colocar minha fonte para ver se essa planta vai ligar o primeiro teste é isso você tem um computador que não liga né E aí 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 pode trocar a fonte pode trocar fonte pode trocar fonte que é certeiro certeiro vamos ligar e eu falei o que o que que eu falei para você a placa ligou perfeitamente pessoal tá aí ó a placa funcionando sem por cento top a placa funcionando pessoal computador funcionando perfeito o vídeo vai ficando por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal compartilha mais uma cpu na caçada e até a próxima